Vou ensinar o Arthur, galera, como ele ensinar como a capinar e roçar. É assim, Arthur. Ele quer aprender, galera, e eu tenho que ensinar. Presta atenção, ó, como é que enxar a enxada. Ele quer aprender, né? A gente que mora aqui na roça, aprende as coisas. Coisa da roça, né? É um gosto dele, ele quer aprender, né, Arthur? Uhum. Hã? Uhum. Aí é assim, Arthur, ó. Uhum. A capina, tanto do lado, ó, desse lado aqui, quanto do outro. Não te daria, não, cara, é seguração. Valeu. Lembrando, galera, que eu não tô fazendo o meu filho de... Não tô esforçando ele a trabalhar, não, galera, nisso aqui. É, meu filho. É que tu quer aprender, né, Arthur? É. É do meu futuro. É, meu filho? É. Olha aí. Filma pra mim, mano. E a enxada, ó. Porque a parede a ver eu puxar na enxada. Olha aqui, ó. Tá ficando bem puxado, hein? Ah, vamos botar essas folhas onde? Hum? Vamos botar essas folhas onde? Olha aí, ó. Quanto a gente tá capinando, é só fazendo isso. Pra quê? Pra o mato morrer. Faz isso aqui pra terra soltar do prontinho, do mato. Vai, agora é você. Eu vou afinar e você vai capinar. Eu não sei se eu consegui. Ah, mas tem que conseguir, meu filho. Isso, vai. É o futuro agricultor. Consegue. E com a foice? A foice. Vai. Não? A coenxada primeiro. A foice. Depois eu ensino a foice. Vai. Eu, a foice primeiro. É? Então vamos pra foice. Segura aqui, ó. Tá. Ele quer aprender a manusear a foice também, galera. É assim, ó. Vai pra ali, ó. E, ó, você faz assim, ó. Vai só roça num... Um... 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 Um foice. Um foicinho a pequena, ó. Só com a mão. Sim. Aí, ó. Tem que ter cuidado pra não... Passar a foice em uma pedra. E num pau aí, de mandioca. É. Aí vai passando. Se não, o seu sovo... Se não, o seu sovo... Se não, o seu sovo... Sai. É, não. Sai, não! Pode cortar. Ah, agora é você. Pega. Viu como é que eu fiz? Fiz. Agora é você. Segura com a mão. Vai. Se abaixa, vai. Viu, chegou nejinha. Assim não. Assim não. Que negócio é assim. Deixa eu... Não, é não. Pera. Assim não, né? É assim, ó. Presta atenção. Segura assim, ó. Segura assim. Isso aqui é uma ferramenta muito perigosa, viu? Se lembra disso. Olha, ó. Assim. Tá. Tem que cuidar pra não tacar nas bolinhas. O cabo da foice. Aí vai roçando. Bia, agora me ajudar com a enxada. Ensine ela pra com a enxada. Não. Deixa a Bia aí. Vai. Sai de perto, Arthur. Não pode. Devagar, Bia. Tem que cuidar nas pernas. Isso. Brincou. Vamos fazer esse tamanho também, tá? Uhum. Vamos fazer até chegar na casa da caiana. Olha aí. Tem que ir devagar, Bia. Isso é uma ferramenta muito perigosa. Segurar a foice firme. Um olhinho soltar e tacar pra gente. Então, assistindo esse vídeo, tem que fazer o quê? Deixar o like, se inscrever no canal, deixa o joinha e deixa o comentário. E assiste o vídeo até o final. Pra não ganhar mil horas assistindo. Isso. Quais inscritos você tem? Mil e poucos. Chega até a meta de cem mil inscritos. E é pra pé. Aí tem que ter muito like, né? Uhum. Tem que ter muito like, galera, nesse vídeo. Agora vamos terminar aqui, ó. Eu vou roçar aqui. Aí vocês filmam. Que é pra negar da vez. Dê aí. Dê, Bia. Se tiver... Quer que eu pegue o teu pé? Dê, Bia. Eu vou pegar o seu pé em um cadeiro, viu? Uhum. Pronto, galera. Ó, o marco. Aqui é um mapa. O mapa tá crescendo. Eu vou... É um caminho. Eu vou roçar primeiro desse lado. Depois eu volto no outro. Tirar de novo. Olha o desse. Aqui, ó. Deixa aí. É um caminho ruim pra caramba. E é assim que faz uma roçade. Uma capina boa e uma roçade boa. Vou virar mais um pouquinho ali, galera. Pra eu... Já pra eu roçar ali, ó. Acho que vai voltar. Assim na roça. Aqui, pega aqui, ó. Tá assim, ó. Tá assim, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É assim que trabalha na roça. Você não quer aprender? Vai. É, mas tá vendo? Segura com as duas mãos devagarzinho. Vai devagarzinho. Não taca fosso com fosso, não. Ó a pesteca. Ó a mão de alta do lado. Mãe de alta. Tá isso? Ê, trabalhador. Tá fora da câmera. Vem pra cá. Aqui, ó. Pera. Trabalhador. Aqui, trabalhador. Cuidado. Devagar. Devagarzinho. Isso. Tem que segurar a foice firme. Entendê? Tem que terminar. Entendê, homem? Tá bom. Vamos assim, que matou. É muito perigoso. Aqui, galera. A gente segura com as duas mãos, então. Sai de trás, tá? Não, não. Vamos tomar, que está aí, tá? Não. Já é de ver, que é um cheio. A cor só se leve. A samba aí não Papai Pode botar a cerâmica aqui Para achar um bumbum Papai, ei Ei, papai Pode botar um alpende aqui Ei, papai É doido para trabalhar Vai Tu não quer aprender É, mano Quer aprender Ixi, roça A rassourinha Pronto Por ter o mato grande Ainda tem aqui Com uns pés de goiaba Aqui eu vou deixar Você é no mato do ano, né Eu vou encerrar o vídeo, galera Encerrar por hoje aqui Se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele joinha, viu Curte, comenta e compartilha Se você não é inscrito Se inscreve aí, viu Forte abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Galera Abraço a todos